Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui pra trazer pra vocês as novas faces aí da atualização 4.0 do PES 2021, é isso aí, trouxeram várias novas faces, eu não vou mostrar todas aqui tá, eu vou mostrar as mais importantes que são as mais, como é que eu posso dizer, as mais importantes mesmo, acho que essa é a palavra que eu posso usar pra nós, brazucas aí, e também pra quem acompanha o futebol aí, porque teve bastante faces, teve acho que quase 100 faces aí, que foram atualizadas e até adicionadas no jogo, mas a maioria como sempre é de jogador assim que você às vezes nem sabe que existe, né cara, mas isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, que quanto mais jogador tiver face, melhor. Mas vamos lá, a primeira que foi atualizada foi a do Romagnoli, aí zagueirão do Milan, né, Milan que tá liderando a nossa querida Série A italiana, e ele não tinha uma face lá muito bonita não, era uma face meio genérica, e agora está aí a face bonitona do Romagnoli, atualizada, certinho, como ele é na vida real, aí, show de bola, tá. O segundo jogador é o Tóbio, é isso mesmo, Tóbio ou Tobiu, não sei como é que fala o nome dele, já jogou no Parmeira, jogou um bom tempo aqui no Brasil, e agora tá lá no Estudiantes aí, e também teve a face dele atualizada, né. O próximo jogador é quase um Legend, não é um Legend que ele nunca jogou tão bem assim, mas é o Juru, quem lembra dele é velho que nem eu, ele jogou no Arsenal já, jogou em alguns times da liga inglesa, e ele tá aí, 33 anos ainda, zagueirão, e ainda não é lá grande coisa, né. Ele sempre foi, aí, eu lembro que era um jogador que eu sempre usava, quando eu jogava, principalmente no PS no Playstation 2, eu lembro que eu usava bastante o Juru, mas ele sempre era aquele jogador que você usava até você conseguir contratar um zagueiro bom de verdade, mas tá aí, ele teve a face atualizada. O primeiro brazuca da nossa lista é ele, Alex Telles, tá no United, aí agora teve essa face com essa chuca aí atrás, né, o Koki, samurai, como a galera fala, então tá aí, bonitinho, Alex Telles agora, né, que tá no time grande de verdade, igual o United, né, tá aí, show de bola. Outro do United que teve a face atualizada foi o Luke Shaw, também só cortou o cabelo e deu uma melhorada ali na qualidade da face, né, são jogadores, o United é parceiro oficial do PES, então é bom eles terem esse ajuste, né. E agora um legend de verdade, que não é lá tão bom assim, mas é legend porque a gente ouve falar dele há muito tempo, Fábio Concentrão, aí, Fábio Coentrão, tá aí, teve sua face arrumada, não é das melhores, não é das faces novas do PES que a gente vê, né, se você comparar a dele com a do Alex Telles aqui, você vai ver que a do Alex Telles é muito melhor, né, mas é aquelas faces que já são razoáveis e ele tava sem, se eu não me engano, aí no Rio Alve, então deu uma boa melhorada no Fábio Concentrão, aí. Depois temos outro que mudou o cabelo, Rabiot jogava antes, né, de Black Power, agora deu aquela também, é, arrumada no cabelo, joga o cabelo preso, tá aí, Rabiot da Juventus, temos ele também, outro, é legend de nome, só porque também não joga nada, é, mentira, ele joga razoavelmente bem, tá aí, até o Alcott também mudou o cabelinho, tá aí, show de bola, né, legal, eu gosto desse tipo de modificação que a galera tem, né. Agora um cara que fez gol em final, em título de Copa do Mundo, Mario Götze, que estava sumido, aí agora foi pro PSV, tá aí, agora voltou a ter faces no PES, antes ele não tinha, que ele tava jogado lá, sei lá em que time que ele tava antes, mas tá aí o Mario Götze. Temos também a face mais da hora dessa atualização, olha que da hora essa face do Honda, cara, que pena que o Honda voltou, é, não voltou não, né, saiu do Botafogo, infelizmente a gente sabe que ele recidiu o contrato, mas no PES isso não interessa, porque ele tá no Botafogo ainda, com a face que ele tava usando agora, né, com essa faixinha aí, o cabelo não tão loiro, quando a gente tá acostumado a ver do Honda, cara, achei da hora, achei a face mais da hora aqui dessa atualização, muito legal. E agora temos uma coisa que vocês vão ter medo, que é a face do Thiago Neves. Dá medo, não dá? Dá medo, essa aqui não foi a atualização, é só que não tinha a face do Thiago Neves no jogo e eles colocaram, tá, e é essa face, e a face do Play 3, e é horrorosa, tá, é só botar aqui pra gente dar uma risada. Depois temos aí ele, o Mancuejo, aí, jogava no Flamengo, também agora tá no Vélez aí, mas também teve a face, tá bem legal a face dele, né, bem realista, show de bola. Agora vamos começar com os atacantes, começamos com ele, a Dama Traoré, aí também, um dos jogadores que tá se destacando bastante lá no campeonato inglês, tá jogando bem demais, o cara é um touro, né, forte, rápido, e não lá muito habilidoso, mas é forte e rápido, e tem jogado bem lá no campeonato inglês, tá aí, show de bola, ele que usa a camisa pra dentro do short também, mudou o rosto com esse cabelo, My Black Power aí que ele tá deixando, tá muito da hora também a face do Adama Traoré. Temos o Tadit aí, né, o maestro ali do, é, do PSG, PSG, do Ajax, nossa senhora, o que eu falei PSG? Viajei completamente, mas o maestro do Ajax agora virou centroavante, ele jogava de meio antes, agora virou centroavante, não sei porquê, é o canhotinho bom de bola, mas tem também a face dele nova. Temos também outra face da hora, Gabigol, tá aí agora com esse cabelo dread que ele nem usa mais, né, esse dread já tá velho aí, o Gabigol nem tá mais com esse cabelo aí, mas tá valendo, também uma face divertida aqui, mostrando que a Konami tá jogando no Brasileirão, né, cara, o Honda aí, agora também o Gabigol aí, show de bola, é, esquisito. Temos também outra face que voltou, que não estava no jogo do Jô, o Jô não tava com a face no jogo, agora voltou, já que ele voltou pro Corinthians, né, então tá aí, show de bola face do jogo, aquela cicatriz que ele tem em cima do olho esquerdo ali. Tomara que ele não faça gol de mão esse ano, né, e depois temos também ele, Fred, outra face que voltou, não é nova, pode ver pelo jeito que a face é, mas o Fred também tava sem face no jogo e agora está de volta aí com face. E temos também outro corintiano aqui, esse só pra dar um final mesmo, pra dar uma risada. Kazin Richards está aí, já jogou no Corinthians, agora tá no Derby County, caramba, o cara tá no segunda divisão do Campeonato Inglês, vai entender, e ele tá lá jogando Kazin Richards aqui no pé de 2021. Mas é isso aí, galera, essas são as faces que eu tinha pra trazer pra vocês, como eu falei, tem várias outras aí mais, mas é só pra mostrar que é divertido e que a Konami dá uma olhada aqui pro Brasileirão, né, e dá uma olhada pra gente aqui no Brasil, e é legal a gente, né, dar uma olhada e ver essas faces que eles acabam colocando no jogo, né, eu acho bem legal. Mas é isso aí, deixe nos comentários qual a face que você achou mais divertida, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Júnior e Billy Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Que coisa horrorosa!